É o Primeiro Impacto Santa Catarina no ar, muito bom dia pra você, sempre com muita alegria, com aquela disposição de toda a nossa equipe, a gente está aqui com uma única missão de informar você com jornalismo diferente do Primeiro Impacto Santa Catarina, impactando a sua vida a partir de agora até as 8 horas da manhã. Vamos nessa? Vem com a gente que tem muita informação, além da sua participação também no 48991622676. A gente vai falar sobre uma comunidade em Palhoça que foi vítima da mesma empresa de turismo na viagem prometida para a Terra Santa, que não aconteceu. A informação em tempo real também, o Tiago Damos está no centro da cidade para trazer todos os detalhes daqui a pouco sobre, lamentavelmente, o morador em situação de rua que morreu por conta do frio na tarde dessa segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta. Fique aí e se liga no recado, hein? Porque vem aí o Domingo da Família! Chega mais! Vem aí o Domingo da Família! Uma tarde refleta de atrações. Muita alegria, brincadeiras, distribuição de brindes, shows nacionais e diversão com Dona Maricotinha Laércio, Bozo, Show do Xarapinho e Rizigaita com Carmo da Praça É Nossa e o Gaiteiro do Ratinho. Domingo, dia 18 de junho, no Recanto do Pinhão, na Praça João Costa, em Lages. De volta com o nosso primeiro impacto confirmando. Agora 6h59, está frio, né? Você está naquela situação, você está assim, ó, 10 minutinhos na cama. O despertador, mais 5. Toma cuidado! Agora, se você está acordado acompanhando a gente, bora impactar a sua vida com muita informação. Vem comigo aqui, Dinei Pacheco, você mandando zap também. A gente começa o nosso giro de informações resgatando uma história que foi mostrada ainda no ano passado aqui, no primeiro impacto. Vamos voltar a falar da mulher acusada de maus-tratos em creche de São José. Essa mulher deve cumprir medidas cautelares. Tiago Pires, bom dia pra você, boa terça. Friaca, chegou, Tiago. E o nosso primeiro impacto agora, bombando com as informações. Vem daí, bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia pra todos que estão nos acompanhando. Verdade, o friozinho já chegou e nós vamos atualizando aquele caso, né? Que muita gente acompanhou em relação àquela proprietária daquela creche, né? Pois é, Cleiton. O Ministério Público negou novamente a prisão preventiva da acusada de maus-tratos. Mas, em contrapartida, ela vai ter que cumprir medidas cautelares a fim de garantir a ordem pública. O Ministério Público já havia negado, né? Em dia 30 de janeiro, a acusada, então, vai ter que comparecer aos atos do processo. Está proibida de mudar de endereço sem prévia comunicação. Deve informar e justificar as suas atividades diárias também. A justiça, né? Além disso, foi suspenso o exercício de qualquer atividade econômica relacionada ao cuidado de pessoas de qualquer idade, viu? Tanto de criança e idosa, ela não pode trabalhar com esse tipo de serviço. Mas a mulher descumpra a qualquer medida, aí sim a sua prisão vai ser decretada. Ela tem um prazo aí de 10 dias pra apresentar a sua defesa e, claro, que a gente vai seguir acompanhando. Mas a prisão foi negada novamente. Ela vai ter que seguir todos esses trâmites aí, Cleiton. Ok, Tiago, agora 7 horas e 1 minuto. Vamos falar da greve dos servidores de Florianópolis, que entrou no dia de ontem, no 13º dia. Portanto, hoje, 14º dia de paralisação. E olha só, em nova Assembleia, os grevistas optaram por manter essa paralisação. Acompanhe agora a reportagem do Primeiro Impacto. Na tarde desta segunda-feira, os servidores municipais de Florianópolis decidiram por manter a paralisação. A decisão foi tomada durante a Assembleia promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis. A greve completa 13 dias nesta segunda-feira. Os servidores reivindicam reajuste salarial e também são contrários à privatização dos serviços municipais. A Justiça de Santa Catarina acatou o pedido de conciliação do Sintrazem e marcou para a quarta-feira uma audiência para negociar os pedidos visando o fim da greve. Lembrando que no dia 6 de junho, a Prefeitura de Florianópolis chegou a apresentar uma nova proposta, mas foi rejeitada pelos servidores municipais. A gente espera a primeira coisa que a Prefeitura compareça para uma negociação. Compareça e traga respostas para a nossa pauta. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis afirmou que vai comparecer a audiência de conciliação. Também informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usado como base inflacionária para definir o reajuste salarial dos servidores da capital, fechou com um acumulado de 3,8% nos últimos 12 meses. Isso significa que a proposta da Prefeitura de 6% no salário tem um ganho real ainda maior do que o projetado no início das negociações. Ao invés de 1% de ganho real, os servidores vão ter 2,2%. O município apela para que os servidores que ainda permanecem parados retornem ao trabalho e cumpram a decisão judicial que decretou a greve ilegal. Apesar da continuidade da paralisação, a Prefeitura informou que o número de servidores que estão em greve diminuiu. Essa é a informação de momento em relação a essa greve que cai entre nós, né? Não é boa para ninguém. Todo mundo acaba perdendo. Até os servidores que estão paralisados também. Olha só, atenção os motoristas que circulam na BR-101, na região entre o governador Celso Ramos e Biguaçu. Teremos uma restrição de trânsito. Mas quer saber mais detalhes agora? Quer ficar atualizado? Vamos nessa? Tiago Pires, vem daí. Isso, Cleiton. Quem precisar passar pela 101, ali por Biguaçu, próximo ao aterro sanitário, no quilômetro 176, para ser mais preciso, vai ser interditado, vai passar por interdições desde ontem até quinta-feira, mas o horário é das 10 da noite até as 6 da manhã. Desde ontem, viu? Até quinta-feira. 10 da noite até as 6 da manhã. Vão ter trechos, vão ter 45 minutos de parada dos dois sentidos, tá? Então, possivelmente, quem precisa utilizar a BR-101, que vai passar por Biguaçu ali, próximo ao do aterro, vai ficar na fila por esses minutos, por esse período. E aí sim, ela vai ficar liberando para um lado e para o outro. O fato é que estão avançando as obras do contorno viário e é necessária essa paralisação para a colocação das treliças, que vão segurar o viaduto que vai ser construído ali naquele local. Então, paciência, o transtorno da obra é necessário e o horário melhor. Pelo Arteres, foi esse das 10 da noite até as 6 horas da manhã. Só para finalizar, hoje, às 6 horas da manhã, quando liberou, tinha aí uma fila de 2 a 3 quilômetros já no local. Faz parte, transtornos acontecem. E o melhor horário para realizar a obra é esse da noite, Cleiton. Por falar em fila, o Tiago Pires, e ainda dentro desse assunto de trânsito, mas saindo da BR e vindo agora para a área urbana, temos o SBT Comunidade. E olha só, não é de hoje que a gente tem mostrado a situação dos moradores da Serrinha, aqui em Florianópolis. Olha a dificuldade, nós enfrentamos isso aqui várias vezes, junto com a população, evidentemente. Que esse é um dos caminhos, quando a gente está na correria, principalmente, né, o Dione Pacheco, com matéria, aquela coisa toda, para vir aqui para a sede da TV. E aí, quando tem o ônibus, quando tem o caminhão, principalmente quando tem veículos sobre a calçada, é complicado. O espaço, ó, fica desse tamanzinho. Vamos acompanhar agora a matéria, que mostra a realidade, a dificuldade de quem trafega por esse local. Pode rodar. Os alertas sutis estão por toda parte. Por aqui, o espaço é pouco e a calçada não significa segurança. Na rua Marcos Aurélio Homem, principal via que corta a Serrinha, a situação é essa daqui. Menos de quatro metros de distância entre a porta dos moradores. É o espaço que tem para os veículos passarem. Um, dois, três, quatro passos. Mas em dias normais, os carros e motos que utilizam esse atalho para fugir do trânsito entre os bairros Carvoeira, Trindade, Pantanal, indo para o centro, até mesmo o sul da ilha e vice-versa, já fazem tudo ficar trancado. Agora, o problema mesmo é quando o horário dos ônibus coincide. Você pode imaginar assim, ó, carro subindo em cima da calçada, crianças subindo da escola, né? Os carros tendo que subir em cima da calçada para poder sair, para dar trânsito, né? Então, é bem complicado. Muita gente sabe, muita gente desce, né? Porque é um lugar que tu não pega a sinaleira, é um lugar que tu vai embora, né? Então, o trânsito ficou muito carregado. Uma outra liderança já esteve pedindo, né? Para que fosse visto isso e parece que não tem solução. Parece que a resposta foi que não tem solução, né? Não tem o que fazer. Mas a gente acha que tem o que fazer, né? Eu acho que estudar os horários dos ônibus, de repente, um ônibus cinco minutos antes, ou, né, que daí também o pessoal não vai atrapalhar o pessoal para o horário do trabalho, cinco minutinhos antes, eu acho que já vai aliviar um pouco. Não vão se encontrar aqui, né? E se com o ônibus só já é possível ver o reflexo do movimento para os moradores, fora do horário de pico, a sensação que fica é de constante preocupação. E, por isso, constante também é a necessidade de estar precavido, para garantir que outra tragédia não se repita. É meio-dia, cinco horas da tarde, é bem complicado. E a gente tem uma área escolar aqui, né? Temos duas, né? Porque a Casa São José também faz contraturno. Então, nesses horários, os pais ficam preocupados com os filhos atravessar a rua. E a gente, aqui nesse mesmo espaço que a gente tem, em 2006, a gente teve um problema bem sério, né? Uma perda de uma vida de uma criança, né? Então, é muito sério o problema aqui. Para a Thalita, o trajeto de levar a filha Emanuele, de 10 anos, de casa até a escola, já virou rotina. Se não for com ela, não vai. A dificuldade é no horário de pegar ela, porque é horário de meio-dia e está muito trânsito. Ela tem 10 anos, a escola é pertinho da Casa São José, mas eu não deixo ela vir sozinha. Porque dá medo. Porque ônibus, ônibus mesmo, eu já vi ônibus passando por cima da calçada, no horário de pico. Então, não tem quase calçada, não tem como deixar ela vir sozinha, porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa com ela. É um caos, né? Porque se a pessoa está de carro, para tudo. Fica trancada uns 20, 15 minutos. Se a pessoa está a pé, tem que ficar cuidando para o ônibus ou o próprio carro não passar por cima da pessoa que está na calçada. Tem que se espremer no muro. Então, é bem complicado. Para a dona Maria, que vai de carro, a preocupação é com os netos e também com as outras crianças que transitam no espaço. Se resolvesse esse problema dos ônibus não se encontrarem, cinco minutos a mais ou a menos, ajudaria bastante. Principalmente a hora do meio-dia. Na saída é pior ainda. Porque para descer, eles descem menos. Agora, quando sai, eles saem tudo correndo. Tenho dois netos que moram comigo e eu levo na escola e busco meio-dia. E ao subir, eu tenho que vir com pisca, porque as crianças, não tendo calçada, elas chegam a vir no meio, não no meio, mas em cima do asfalto. São algumas as linhas que passam pelo local. Volta ao Morro Carvoeira Norte, Tapera, Tirio Titri, Serrinha e Transcaieira são algumas delas, que por vezes se encontram em sentidos opostos. Principalmente durante a manhã, meio-dia e fim da tarde. Logo, nos piores horários. Por nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que mesmo ajustando os horários do ônibus, não tem como garantir que não vão se encontrar na via. E que não tem como deixar um grande espaço entre os horários para conseguir atender a demanda. O tema realmente é polêmico. A gente tem que pensar no bem-estar, na segurança de quem mora nesse local e principalmente também de quem trabalha, né? Porque se você diminuir o horário de ônibus, provavelmente vai ter um morador ou outro que não vai gostar. Porque tem horário para chegar no seu trabalho. Se diminuir o horário, como é que faz? Então, faz o seguinte, ó. Se aconteceu uma reunião, chama a comunidade para discutir. Porque muitas vezes a comunidade não é chamada. Não só aqui em Floripa, como em todos os municípios aqui do estado. Chama a comunidade para debater. Ó, a gente pode fazer isso. Mas, por outro lado, pode ter essa consequência aqui, para todo mundo chegar no consenso. Boa reportagem do Paulo Henrique. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Corpus Christi e registrou aumento no número de mortes e feridos nas rodovias federais catarinenses. Lamentavelmente, né, Tiago Pires? A gente fala tanto, tanto, tanto. Prevenção, toma cuidado. Dicas da Polícia Rodoviária Federal, mas infelizmente, não é não? É verdade. A PRF faz o trabalho dela aí, mas mesmo assim, ainda o motorista insiste em ter essas infrações de trânsito, né, Cleito? Então, subiu tudo, viu? Subiu o número de vítimas fatais, por exemplo, de 4 do ano passado para 6 desse ano. Também teve problemas em relação... Subiu também o número de relação de feridos, de 101 para 131. O número de acidentes aí também cresceu de 97 para 117. Foram 2.671 infrações registradas entre quarta e domingo, viu? 405 motoristas, Cleiton. Flagrados, embriagados, dirigindo sob efeito de álcool. Olha só, ainda existe esse tipo de situação, né? Fora, é claro, aqui 379 ultrapassagens e locais indevidos, 1.267 acima da velocidade permitida. Enfim, os números não foram positivos, viu? Todos eles aumentaram em relação ao ano passado, 2022. Não é culpa da PRF, que faz um excelente trabalho, inclusive, na questão da prevenção. É culpa de conscientização, sim, do motorista. Por isso, levou aí de 4 a 6 mortes no trânsito, Cleiton. Nossos sentimentos a todos os familiares aí que acabaram perdendo um ente querido nessa operação, nesse feriadão. Agora, presta atenção nessa informação que a gente vai trazer para você, que está acompanhando o nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Prisões, acidentes e também autuações aumentaram na Serra Catarinense durante a Festa Nacional do Pinhão. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. O fluxo de pessoas também aumentou em 20% na região, na cidade de Lages, no período da festa. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e correspondem tanto aos motoristas que realizaram teste do etilômetro, autuações por excesso de velocidade, quanto por prisões no período. Para ter uma ideia, foram realizados 626 testes do bafômetro neste ano. 264% a mais comparado ao ano anterior. Que coisa, hein? 713. Olha, daqui a pouco, no Primeiro Impacto Santa Catarina, você não pode perder. Aconteceu de novo. E a nossa reportagem foi chamada. Novos fiéis de uma outra paróquia, dessa vez em Palhoça, na Grande Florianópolis, procuraram a nossa reportagem e afirmam que também foram lesados pela mesma agência de viagem que prometeu um pacote para moradores do norte da ilha, em Floripa. Inclusive, tem um depoimento de uma senhora que deixa a gente revoltado. Roda. A dona Célia faz parte desse grupo aqui em Palhoça que foi lesado e ela teve um infarto por conta desse problema. O sistema nervoso não aguentou, né, dona Célia? É verdade. Eu já andava um pouco agitada e eu fui a última vítima. Porque só voltava uma pessoa para fechar o grupo e eu fui a vítima. De novo? A mesma operadora? Daqui a pouco tem matéria completa sobre isso. Agora, 7 horas e 14 minutos. O morador de rua, lamentavelmente, morreu de hipotermia na capital. Isso aconteceu nesta segunda-feira e outra pessoa em situação de rua foi encontrada bastante debilitada. Vamos agora ao vivo com o Tiago Damos, que vai atualizar para a gente agora as informações e também ouvir a Prefeitura de Florianópolis sobre esse assunto. Tiago, o que está sendo feito para o acolhimento de pessoas nessa época de muito frio? Bom dia para você. Oi, Cleiton. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Santa Catarina. Como você mesmo disse, isso aconteceu na tarde desta segunda-feira. Quem atendeu ao chamado foi a Polícia Militar de Santa Catarina. O caso aconteceu na rua Anitta Garibaldi, aqui no centro de Florianópolis. A Secretaria de Estado confirmou, então, o óbito desse homem por conta de, em decorrência, né, de hipotermia. A vítima é Simon Bertolo, de 41 anos, natural de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. E com ele, um outro homem também foi encontrado bastante debilitado com sinais de hipotermia e foi atendido aí e sendo acolhido pela assistência social. É por isso que vem sendo feito todo um trabalho pela Secretaria de Assistência Social e também Prefeitura de Florianópolis para prestar um apoio aí para essas pessoas em vulnerabilidade. Por isso que a gente conversa agora com o secretário de Assistência Social da capital, Leandro Lima, desculpa. E para falar um pouquinho sobre essa situação dessas pessoas, né, secretário, vamos começar então falando sobre isso. A primeira onda de frio e a gente já teve um óbito, infelizmente, né. O que tem sido feito pela Prefeitura e Assistência Social para ajudar essas pessoas em vulnerabilidade? Bom dia. A Prefeitura vem trabalhando de forma integral no acolhimento, na assistência de todas as pessoas em situação de fragilidade social e pessoal. Nós mantemos abrigos em funcionamento o ano inteiro, que tem a sua capacidade ampliada para poder receber nessa época do frio. As ações se dão desde o acolhimento puro e simples, local para banho e própria noite, também como alimentação. O mais importante é convencer as pessoas que elas devem procurar os abrigos, né. O Centro Pop funciona aqui no centro, na Rua General Bittencourt, é a porta de entrada dos serviços assistenciais da Prefeitura de Florianópolis. E de lá são encaminhados para vários abrigos. Então, é necessário que as pessoas queiram deixar a condição de rua. Hoje, nós não podemos levar ninguém para um abrigo de forma coercitiva. Lamentavelmente, tivemos essa morte ontem. É uma morte, isso é muito grave. Mas, inclusive, essa pessoa havia sido já convidada a participar ou ser recolhida à Passarela da Cidadania e eu não o fiz. Então, nós precisamos entender que, nesse momento, toda a sociedade florianopolitana precisa colaborar nesse sentido. Encaminhando pessoas para a Passarela, não dando esmolas nos semáforos, porque isso mantém as pessoas fora do sistema oficial de atendimento. Nós temos o restaurante popular que fornece alimentação de qualidade gratuita para aqueles que não podem pagar. Ou seja, Florianópolis vem executando um serviço de excelência na assistência social. O prefeito é extremamente zeloso com isso e nos cobra diariamente resultados. Então, nós precisamos mudar essa cultura de ficar na rua. E hoje, Florianópolis oferta vagas. Nesses últimos dias, nós temos vagas para oferecer para essas pessoas que não precisam ficar na rua. E as ações do frio já estão acontecendo desde maio, quando esteve a primeira onda de frio. Nós já passamos a distribuir material. Temos duas equipes trabalhando diouturnamente, no resgate social e na sensibilização, trabalhando para evitar que as pessoas fiquem na rua. Secretário, em que horário que funcionam esses abrigos? E também, qual que é o maior problema enfrentado por essas equipes que vivem na rua, tentando ajudar essas pessoas? Olha, os abrigos funcionam 24 horas por dia. E a sua capacidade pode ser ampliada dependendo da demanda. Ou seja, se houver uma demanda maior por vagas, nós podemos abrir mais vagas. E a nossa maior dificuldade é convencer as pessoas a saírem das ruas. As pessoas permanecem pedindo nos semáforos, permanecem recebendo comida de doação. E, nesse sentido, não frequentam os programas oficiais. Acabam passando à margem do registro e do controle oficial e das suas necessidades. Isso não é bom. Nós temos que estimular as pessoas a procurarem os programas. A Prefeitura tem uma série de programas de atendimento que pode evitar o trágico fim ocorrido no dia de ontem. Perfeito, secretário. Obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina, pelas informações. Bom, Cleiton, essa é a situação, né? Então, tem abrigos disponíveis. Basta também essas pessoas quererem ajuda, quererem ser atendidas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiago, pelas informações. A gente sabe que a Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, assim como em São José, Palhoça, Biguassu, faz um excelente trabalho. Agora, lamentavelmente, né? Como disse aí o secretário, essa mesma pessoa que não quis ir para o abrigo, acabou falecendo na tarde de ontem, lamentavelmente. Tem muita situação semelhante. Pessoas que são procuradas, são ofertadas ajuda para essas pessoas e elas não querem. Essa pessoa que morreu ontem não era daqui. Eu já vejo em alguns municípios um trabalho sendo feito da seguinte maneira. Você é de onde? Ah, eu sou de lá. Volta para lá. O que está fazendo aqui? Tem emprego? Tem município já fazendo isso. Talvez isso aí é um assunto que a gente possa debater também no futuro. Por que não? Olha, ainda falando do frio, no Vale do Itajaí, as equipes de abordagem social de Iblumenau ampliaram o atendimento aos moradores em situação de rua. Confira na reportagem. Tudo para tentar amenizar o frio. Locais como este se tornaram ares para cerca de 200 pessoas que vivem essa situação de vulnerabilidade. As temperaturas devem cair um pouco mais e o trabalho da abordagem social se intensifica. Vimos a necessidade de abrir mais vagas. Então nós tínhamos 60 vagas e trabalhamos para que a gente pudesse abrir mais 20 vagas para atender essa necessidade desse usuário que está no frio, que está debaixo da marquise, que está pedindo essa ajuda para nós. E você aí de casa também pode ajudar a mudar essa realidade. A prefeitura está aceitando doações de cobertores, roupas masculinas, tocas, meias e luvas em bom estado. A entrega pode ser feita no Centro Pop, que fica na rua Rudolf Redel, número 147, no bairro Salto Weisba. Aqui no abrigo municipal, com o aumento da demanda, a estrutura precisou ser ampliada. O espaço funciona 24 horas por dia e atende cerca de 70 pessoas. Os usuários recebem refeições, um lugar quentinho para dormir e também apoio psicológico. Além deste abrigo, existe outro local disponível para quem precisa de atendimento. No Centro Pop, nós oferecemos os serviços com algumas oficinas, corte de cabelo, ele vai ter três refeições, ele ganha um banho, ele tem roupa para que ele possa trocar essa roupa. Olha só que legal, bela iniciativa também, Blumenau, parabéns à prefeitura. A gente tem imagem agora de que cidade, produção, confirma? É, palmas? É isso? Sete horas e vinte e dois minutos? Só confirma aí comigo, o Flávio Júnior, governador Celso Ramos. Governador Celso Ramos, obrigado. Aquela câmera é bastante tradicional. Dá para ver que está ventando, hein? Olha aí o galho aí de árvore. Maravilha, bom dia para você. Sete horas e vinte e dois minutos. Você confere agora, já que falamos no tempo, no vento, como é que fica a previsão aí para a sua cidade? Até porque, segundo informações, está chegando o ciclone. É isso mesmo, Peter? Bom dia. Oi, Cleiton. Muito bom dia para você, bom dia para todos do SBT. Olha, tem um alerta meteorológico que a gente já vem reforçando já desde ontem, que é a atuação de um ciclone extratropical que vai estar se formando ao longo dessa semana e que pode estar trazendo chuvas fortes no litoral Grande Foranópolis e, principalmente, o sul de Santa Catarina, onde os volumes podem passar dos seus 150 até 200 milímetros, ou pontuais até mais representativos, o que pode trazer transtornos associados a lagamentos, enxurrada, deslizamento de terras, ventos fortes de até 80 até 100 km por hora, pontualmente pode estar acontecendo ao longo da passagem desse ciclone. E algumas áreas da Serra Catalinense também vão sentir os impactos em relação a chuvas fortes, chuvas mais excessivas, que podem também passar dos 100 milímetros. Eu vou estar mostrando isso no mapa para ficar mais detalhado. Durante essa terça, segue com céu nublado, com chuva, garô, ocasional, a qualquer hora do dia. Na quarta chove o tempo todo, quinta chove o tempo todo e na sexta também tem chuvas. Só que essas chuvas são mais concentradas durante a madrugada, manhã, no norte do estado e, ao longo do dia, essa chuva fica mais presente no litoral sul, pegando alguns pontos da Vila de Foranópolis e Serra Catalinense, onde a chuva vai ser mais concentrada, mais representativa. Tá certo? Hoje vai ser um dia bem frio, amêndo, em todo o estado. Do oeste à Serra, 10, 8 graus. Nas demais áreas do litoral e do Vila de Itajaí, uns 14, 15 graus. Bom, então aqui nós temos um mapa de chuva. Nota-se que hoje, entre a tarde e a noite, boa parte da região vai estar com a influência de um sistema de baixa pressão. Essa baixa vai estar trazendo uma quarta chuvosa, quinta chuvosa, e com pontuais já expressivos durante a noite da quinta em direção ao longo da sexta-feira, entre a Serra Catarinense e Sulto da Catarina, pegando alguns pontos até da Grande Foranópolis, alguns pontos do Vale de Itajaí, trazendo chuvas em excesso. Essa chuva tem um volume total próximo de 150, 200 milímetros, até com pontuais mais expressivos aqui no costão da serra. E sem contar o vento, que também vai ser forte. Então até lá a gente vai atualizando para verificar como esse ciclone vai se comportar, tá certo? Nas outras regiões é mais a chuva, chuva mesmo e temperatura amena. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo. Valeu, Peter. E aqui, Cleiton Ramos, tomando um café com você agora, saindo cafezinho, porque com essa temperatura, só um café para esquentar, bom café para você aqui nesse telão, ó. Vamos colocar a previsão em algumas cidades, Otini e Gabriel. Vamos lá, atualizando para essa terça-feira. Olha aí, Rio Negrinho, Gaspar, Floripa e Sombrio, a previsão é de chuva. Rio Negrinho, 7 a mínima, 14 a máxima. Gaspar, 9 a mínima e 15 a máxima. Florianópolis, 16 a máxima e 12 a mínima. Em Sombrio, 17 a máxima e 6 a mínima. 7 horas e 25 minutos. Mais quatro cidades aí para você, acompanhando o primeiro impacto Santa Catarina. Lages, Fraiburgo, Concorde e São Lourenço do Oeste, mesmo cenário. São Lourenço do Oeste, 5 de mínima. Concorde, 6 de mínima. Fraiburgo, 13 a máxima e 7 a mínima. E aqui, ó, em Lages. Vem comigo. Aqui em Lages, 5 a mínima e 12 graus a máxima. Está aí para você a previsão do tempo. E bom café. Bora esquentar a sua manhã aqui, ó. O frio está chegando. O ciclone também. Cuidado, hein? De olho no mar. E tomara que as tainhas também venham. Não é não, Tiago Pires? Porque temperatura baixando é sinal que elas podem estar chegando. E por falar em tempo ainda, ô Tiago, olha só, tem detalhes sobre o avanço do mar, sobre o alargamento da Praia de Balneário Camboriú, que ontem teve o cenário alterado, né? O que teria provocado isso? Pois é, Cleito, o alargamento da Praia de Balneário Camboriú chegou a 180 metros, né? Agora causou todo esse tumulto porque 70 metros foram engolidos aí pelo mar. Ele puxou de volta, né? Muitas pessoas diziam, o mar está buscando o que é dele. O fato é que, de acordo com o Rubens Espernal, que é um engenheiro da obra de engordamento da praia, esses 70 metros nesse local, na área sul, já estava previsto, viu? Isso porque é decorrente aí da questão dos ventos predominantes, norte, nordeste, do mole ali instalado. Então, já se tinha a previsão de que 70 metros seriam, digamos, retornariam ao mar para ficar aí com 110 metros de faixa de areia de engordamento, viu? Por isso, isso estava previsto, mas mesmo assim ele disse que a prefeitura vai fazer uma obra de contenção no setor sul para garantir a estabilidade do local. Visto isso, os demais trechos, todo o trecho da obra, segundo informação, não há nenhum tipo de prejuízo ao equilíbrio muito bom, sem movimentação expressiva, seja no aterro ou perda de praia. Então, realmente era nesse trecho que, segundo ele, já foi feito com essa margem de 70 metros a mais porque teria essa perda que aconteceu agora. Então, segundo informações, tudo dentro do padrão. Continua o engordamento da praia, mas a obra de contenção vai ser realizada por segurança, Cleiton. Pô, Tiago, olhando aquele senhor ali caminhando, né, ao lado do mar e daquela bancada de areia, a gente vê a quantidade de areia que foi colocada no engordamento. Exatamente. Impressionante a altura, né, a quantidade para chegar aí nesse ponto em Balneário Camboriú. 7 horas e 28 minutos. Agora, presta atenção. Aconteceu. De novo. Isso mesmo. Você vai ver agora novas vítimas de uma viagem que não aconteceu. Todo mundo estava com aquela expectativa de arrumar as malas, conhecer a Terra Santa. E não é que prejudicaram a fé das pessoas mais uma vez? Olha só, a quantia recolhida por uma operadora de turismo que vendeu os pacotes ultrapassa, somando com aquela turma que comprou o pacote e não viajou na Barra da Lagoa, no norte da ilha Florianópolis. Essa operadora acabou faturando mais de um milhão de reais. Um milhão de reais e até agora nada. Teve um idoso que sofreu dois infartos depois que a viagem foi cancelada e sem a devolução do dinheiro. A empresa que os fiéis afirmam que foram lesados é a mesma que já foi noticiada aqui no Primeiro Impacto. A história se repetindo. Pode rodar. Pode parecer o mesmo grupo de pessoas que mostramos no começo do mês, mas não é. Porém, a empresa envolvida e apontada como responsável por tanta frustração, sim, é a própria. A operadora ponto de partida. Essas pessoas compraram o pacote para a viagem à Terra Santa no ano passado. Viagem que estava programada para acontecer no mês de setembro. E sabe o que aconteceu? A viagem foi desmarcada. Semelhante como o caso que mostramos aqui envolvendo aquelas senhoras da Barra da Lagoa. O Matheus é o advogado que representa essas pessoas e vai dar detalhes para a gente agora. Você acompanhou a matéria que fizemos em relação àquele grupo? É o mesmo cenário, com mudança ali na data, é isso? Exatamente. Muda a paróquia, mas o caso é o mesmo. Todos compraram, muitos pagaram à vista, inclusive alguns com empréstimo consignado, mas não conseguiram viajar nem mesmo para a data reprogramada. O sonho da minha vida, né? Muita decepção, muita tristeza. E o ponto de partida para vender o pacote é o de sempre quando envolve paróquias. Um padre apresenta o César, proprietário da empresa, para os fiéis que desejam conhecer a Terra Prometida, sem cumprir o acordo. O próprio César se disse ser professor de catequese lá da paróquia dele, né? Então, assim, a gente, confiando, nos pareceu ser uma pessoa do bem, uma pessoa religiosa, íntegra, né? Meus pais pagaram 53 mil reais pelo casal para a viagem, né? À vista também, via transferência bancária. Quando as cobranças ficaram mais intensas, César gravou um vídeo para dar detalhes da viagem. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento referente à viagem, vocês podem estar tratando direto comigo aqui na ponta de partida. Em áudio, ele afirma que os voos estão confirmados. A viagem está confirmada para a data acima, conforme o roteiro. Mas sem apresentar, de fato, o número do voo com os nomes das pessoas que compraram o pacote. Isso, por exemplo, é um print que é facilmente encontrado na internet. Até que chegou uma hora que o César colocou um outro áudio no grupo. Pessoal, venho aqui informar que no dia 4 de março, sábado, às 15 horas, ali na igreja, ali na Palhoça, vai ter a reunião da nossa viagem. Uma reunião que ele não compareceu. E a partir daí, essas pessoas em Palhoça ficaram revoltadas. O valor que você está vendo aí, de R$ 57.200,00, é o valor que a dona Ana Terezinha, juntamente com o marido, aplicou para essa viagem que não aconteceu. E para piorar a situação, devido a esse cancelamento, a esse problema que ela vem enfrentando junto com as demais pessoas, o marido dela chegou a ter dois infartos em nove dias. É isso, dona Terezinha? Isso. Ficou nervoso e não aguentou? É, ele não estava no grupo. Aí o padre Leandro adicionou ele, ele sentou e ficou acompanhando, porque até então quem acompanhava era eu. Aí ele começou a dizer que estava com dor e foi faltando as pernas. A dona Célia faz parte desse grupo aqui em Palhoça, que foi lesado, e ela teve um infarto por conta desse problema. O sistema nervoso não aguentou, né, dona Célia? É verdade, eu já andava um pouco agitada e eu fui a última vítima, porque só voltava uma pessoa para fechar o grupo e eu fui a vítima. César também chegou a abrir uma outra empresa. Isso aconteceu no dia 5 de junho de 2020, a Revigore Cama Mesa e Banho, voltada para colchões. Até aí nenhum problema, só que isso aconteceu quase um ano depois de vender os pacotes de viagens para os moradores do norte da ilha, em Florianópolis. Na ocasião, o jurídico da Ponto de Partida disse que César teria que fazer um fluxo de caixa para realizar o ressarcimento de quem pagou e não viajou. Conseguimos falar com o advogado da empresa. Teve remarcações e agora não tem mais condições de manter, porque os preços estão absurdamente altos. Chega a 30%, 40% a mais do que toda a arrecadação da viagem. É recuperar o dinheiro, né, que a gente perdeu, porque como a gente aposentada também não ganha muito, né, e foi um baque isso aí. Claro que se eu colocar essa corneta na mão dessas pessoas, será muito maior. Detalhe, rapidinho. Tentamos um contato com o César, ele jogou para o advogado. Luciana Almeida, nosso produtor, ligou para o advogado. Estamos até agora esperando um posicionamento em relação a essas pessoas de Palhoça. O jurídico da empresa não deu mais detalhes da nossa solicitação. E nós procuramos também a cúria que administra a arquidiocese da Grande Florianópolis. Por quê? Porque o primeiro caso na Barra da Lagoa, na matéria da semana passada, foi em 2019, deu aquele problema todo da pandemia, e a partir daí já aconteceram vários processos. E em 2022, esse mesmo César esteve na paróquia de Palhoça, oferecendo para essas pessoas. Como é que a cúria, como é que a Igreja Católica, me permite que uma pessoa, como o César, que já tinha aprontado com o primeiro grupo, continue vendendo pacotes que ele não consegue cumprir? Estamos esperando uma resposta da cúria também, e até agora não foi dada uma resposta para a nossa produção. A gente vai ficar de olho. Vamos com o zap? Pode colocar na tela? Olha aí, o Valdemiro Matheus. Bom dia, Cleiton. Essa empresa que lesiona, engana pessoas com viagens falsas, deveria ir preso na hora. É a opinião aqui do Valdemiro Matheus. Valeu, Valdemiro. Obrigado, meu jovem. Romilda Ribeiro de Gasparo. Bom dia, Cleiton. Manda um abraço para a minha família de Lages. Que Deus abençoe sempre vocês. Todos tenham um bom dia. Ô, Tiago Pires. Opa. Me ajuda aí, irmãozinho. Esqueci de você. Vem chegando um furlã aí, Cleiton, de Criciúma. Bom dia, Cleiton e Tiago. Frio, velho. Peguei uma tainha aí no Molinete, aqui na Esplanada. Opa. Falar se a tainha está chegando. É verdade. A tainha lá. Opa, essa é uma baita. É grande, hein? Essa é uma baita. Vamos lá, mais rápido, Tiago. O Leléo de Uba, Minas Gerais. Bom dia, Cleiton. Minhas princesas que eu amo muito e as minhas a belas. Um beijo para elas aí amanhã no jornal. Somos de Uba, Minas Gerais. Galera do YouTube aí, Cleiton. Minas Gerais, Uba. Ô, lindas. Meu pai, que meninas. Lindas, princesas. Orgulho do papai Leléo, hein? Beijo, meninas. Obrigado. Eu quero mandar um abraço para o Alexandre, que é porteiro, está lá agora no Residencial Continental, está acompanhando a gente. Um abraço, meu querido. Bom trabalho. Agora um alerta para a saúde no Estado. O Hospital Regional de Chapecó está com 100% de lotação nos leitos de UTI. Isso mesmo. A informação foi divulgada na manhã da última segunda-feira. E o repórter Felipe Bastos está chegando agora com as informações. A situação no Hospital Regional do Oeste continua muito preocupante. De acordo com informações divulgadas pela Associação Lenoir Vargas Ferreira, que administra a unidade aqui em Chapecó, nas últimas 24 horas foram 107 atendimentos no pronto-socorro do HRO. Desse número, 41 pessoas foram internadas. Já o número de pacientes em ventilação mecânica fora da UTI são 2. Na UTI adulto, são 20 leitos disponíveis, todos com 100% de ocupação. Na UTI pediátrica, 5 leitos, todos lotados. Na UTI neonatal, 10 leitos, 100% de ocupação também. É importante informar a população que em casos de urgência e emergência, esses sim, podem ser encaminhados para o Hospital Regional do Oeste. Já casos mais leves, é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde ou até mesmo a unidade de pronto-atendimento 24 horas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pelas informações. Está em tudo que é lugar, está complicada a saúde em Santa Catarina, no Brasil inteiro. Essa é a verdade. 7 horas e 38 minutos. Olha quem vai aparecer aqui no nosso telão. Pode abrir aí, por gentileza. Ô, Dionei Pacheco, está passando agora. A Mari, ou melhor, a Bia ali atrás. Já sentou, porque a Bia vai atualizar. A Bia não está aparecendo, está atrás ali da Giovana. Já está deixando todo mundo bem informado. E aqui nós temos a Giovana, que vai trazer para a gente já de cara a informação que a inflação tem aumentado e isso reflete diretamente no consumo. Mais precisamente aonde, ô Giovana? Bom dia para você. Bom dia, Cleiton. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Cleiton, influencia principalmente no consumo de carnes, né? E tem uma pesquisa de uma plataforma chamada Cantor que mostra que o consumo de carnes caiu nesse primeiro trimestre de 2023, Cleiton. Essa pesquisa mostra que foi uma queda de 9% no consumo de carnes. Isso tudo por causa da inflação, né? Como você bem falou. E, Cleiton, as carnes que não tiveram queda de consumo foram as carnes de frango e de porco, que tiveram um aumento de cerca de 2 pontos percentuais cada uma. Mas as carnes mais baratas, como salsicha e linguiças, elas estavam se destacando bastante no ano passado, né? Por causa do preço acessível para a população. E até essas carnes tiveram uma queda no consumo por causa do aumento de preços. Cleiton, segundo a diretora dessa pesquisa, uma das formas do preço influenciar, ou melhor, baixar para que os brasileiros voltem a consumir mais essas carnes, principalmente a carne bovina, que, segundo ela, é a preferida dos brasileiros, é preciso que o preço de outros produtos caia. Por exemplo, os produtos agrícolas, os famosos commodities, né, Cleiton? E para entender melhor essa questão dos preços das carnes, como que a gente vai poder fazer para voltar a consumir mais carne, é só acessar o portal sc10.com.br, que na matéria completinha tem essa previsão de como vai ser nos próximos meses. E o que mais está bombando por aí, Giovana? Cleiton, tem a seleção brasileira que pela primeira vez na história vai jogar com o uniforme todo preto, e para você saber o motivo é só acessar o portal, e tem também uma água-viva gigante, super perigosa, que foi encontrada no litoral norte, para você conferir essas histórias. Ó, está rodando a imagem aí na tela, é só acessar o portal sc10.com.br. Eu volto contigo aí no estúdio, Cleiton. Que medo! Ui, pai! Água-viva desse tamanho aí não dá, não! Valeu, Giovana! Obrigado! Até amanhã! Olha, você sabia que 70% de todo morango consumido em Santa Catarina vem de Rancho Queimado? É, Rancho Queimado pertinho, aqui da capital, cidade linda! É a maior fonte de receita das famílias que vivem no município. Quer saber mais? Bora pra lá! Não é à toa que Rancho Queimado leva o título de capital catarinense do morango. Na cidade, que tem cerca de 3 mil habitantes, 200 famílias têm a fruta como principal fonte de renda e abastecem cerca de 70% de todo morango que é consumido no estado. A Vanessa faz parte de uma dessas famílias, é agrônoma e há 14 anos se dedica à produção da fruta. Nós temos 40 mil plantas ao todo, são 40 mil quilos ano aqui na propriedade. Mas determinadas estações são mais propícias ao cultivo. Tempo seco e temperaturas amenas são as condições ideais para um bom desenvolvimento da fruta. Setembro, outubro, novembro e dezembro são os auge da produção. Agora, no período mais frio, a planta passa por uma espécie de hibernação, produzindo as flores que vão desabrochar no calor. Para se ter uma ideia, no inverno são necessários cerca de 45 dias para que uma flor se transforme num morango, sendo que no verão, por questões climáticas, o processo ocorre em apenas 20 dias. Mas, apesar dessa sazonalidade, o morango é o principal sustento durante o ano todo. Quando a produção está na entre safra, os sabores que a fruta produz trazem outras possibilidades, como um bom café colonial, que estimula o turismo na região. O momento que mais tem visitantes ali para o café é o período de baixa do morango. Então, é onde tem mais procura e é onde a gente tem menos oferta do morango. Mas, mesmo assim, dá para abastecer, pelo menos, ali no café. E na cidade, toda essa produção é anualmente festejada na Festa do Morango, que, curiosamente, começou antes mesmo de a fruta ser produzida na região. Na época, tinha muito êxito rural. As famílias, faz uns 30 e poucos anos, a produção principal era tomate e cebola. Os produtores não tinham mais renda dessa atividade. Então, teve uma senhora que viu a oportunidade do morango e surgiu junto à comunidade a ideia de fazer uma festa do morango. O que era um pouco contra-intuitivo, porque todas as festas que a gente vê aí têm a produção e a festa para a movimentação. E aqui foi ao contrário. Foi para motivar a produção do morango. Agora temos um recado para você e o... Quem chegou mais cedo para dar esse recado comigo? Aqui no Primeiro Impacto, a menina do esporte, a Dominique Cabral. Tudo bem, Domi? Tudo bem, Cleiton. E você? Tudo bem. Maravilha. Que bom te receber. Posso fazer uma pergunta? Claro. Domi, você sabia que mais de 18 milhões de pessoas sofrem com diabetes? É verdade, Cleiton. A diabetes é silenciosa e traiçoeira. E para isso, chegou o Glicomais, um tratamento 100% natural, sem nenhuma contra-indicação, fórmula exclusiva e avançada da Revivalz Natural, que controla sua glicose, faz seu pâncreas trabalhar 24 horas por dia, diminui a vontade de comer doces, reduz a ansiedade e traz disposição para todo dia. É só coisa boa, né? Pelo que a gente está vendo aí, não é não? Então fazer o seguinte, ô Domi, vamos ver o depoimento de um cliente. Pode rodar. Eu sou a Alice aqui do Pilarzinho, Jardim Cosma. Eu estou tomando o Glicomais. O meu estado de vida mudou bastante. Hoje estou bem tranquilo e bem com a minha saúde, bem perfeita. Não tenho cansaço, durmo bem, como bem. Estou feliz. Então, ligue para o número que está aparecendo na sua tela e aponte a câmera para o QR Code. E tem mais, olha só. As primeiras 50 ligações terão 60% de descontos e entrega gratuita para todo o Brasil. Bora participar. Fica aqui que tem mais informação do PI, tá bom, Domi? É choco aí, então. Já voltamos aí. 7h47. E hoje? Hoje? Hoje a gente coloca para você, bombinhas, aí na tela do nosso primeiro impacto, Santa Catarina. 7h48. Falar em hoje, me lembrei agora da música do Jota Quest. Vem quando eu ouço. Boa! Eita, baita letra, reflexão para os corações apaixonados. Coloca aí o zap agora na tela. Vamos lá? Ah, peraí. Para tudo aí, produção. Para. Essa foto eu recebi agora. Pode encher a tela aí, Tina. Isso aí é o Hospital Regional de São José. Nesse exato momento, tem um paciente lá internado e mandou para mim a foto para mostrar a situação no corredor do Hospital Regional agora, quando são 7h48. Olha isso, gente. Olha isso. O corredor acabou se transformando num enorme quarto. É gente para todo lado. Que situação. É o retrato da saúde no estado de Santa Catarina. Não vou entregar a fonte, mas eu recebi agora de uma pessoa até conhecida que está lá, nesse exato momento, internada por conta de um acidente de moto e acabou mandando para mim essa foto de agora de manhã do Hospital Regional de São José. Que lamentável, né? Às vezes você trabalha uma vida inteira e quando precisa de um atendimento tem que ficar no corredor desse jeito. Está tudo errado. Vamos colocar o zap aí? Pessoal participando, interagindo. A Ilka Dias de Palhoça. Bom dia, Cleiton. Minha mãe também é do grupo de Palhoça. Foi vítima da empresa Ponto de Partida. Cadeia nesse safado aí do César, que vive ostentando nas redes sociais com sua família, com o dinheiro dos idosos. Ilka Dias, filha de uma senhora que afirma que foi lesada por essa empresa de viagem. É claro que a gente vai continuar em cima. Obrigado, Ilka, pela participação. Dá-lhe, Tiago. Sônia de Palhoça. Bom dia, Cleiton. É lamentável todos felizes querendo viajar e fazer uma baita sacanagem dessa. É muito triste. Bom dia para todos. Mora em Palhoça. Valeu, Sônia. Olha a comunidade aí de Palhoça participando em peso, respondendo. Ismael Muniz. Bom dia, Cleiton e Tiago. Aqui, Ismael de Lages. Um forte abraço a todos e uma ótima terça-feira para você também, Ismael e família. Dá-lhe. E a Suzana de Itajaí também chegando. Bom dia, Cleiton Ramos e sua equipe. Ligadinha no programa. Giovana, um abraço para a Giovana Pacheco. A Suzana está mandando aí, ó. Ah, a Suzana sempre gosta muito aí do trabalho da Giovana, nossa grande parceira de trabalho. Ali nós também gostamos aí da Giovana. Obrigado pelo carinho, Suzana. Jô de Blumenau. Pessoal de Blumenau, muito bom dia. Bom dia, Cleiton. Hoje é um dia especial para a minha neta. Está de aniversário, 21 anos. Amo ela. Deus parabéns para ela. Que Deus abençoe sempre também para vocês. Tenha um ótimo dia. Abençoados. Eu assisto vocês todos os dias. Amo o jornal. Abraço. Ô, Jô. Um abraço carinhoso para a sua neta. Olha que menina linda aí, Tiago. Linda. De Blumenau. Princesa, hein. Os olhos aí da menina. Beijo para você. Saúde, felicidades e que Deus abençoe. Valeu, Jô. Obrigado. Tem mais app? Tem, né, Tiago? Tem. Bom dia, Cleiton. Eu e meu esposo aqui embaixo das cobertas assistindo vocês. Não botou o nome, mas está curtindo a gente lá no Quentinho, Cleiton. Olha aí. Tem foto? Tem foto? Tem foto? Será que tem? Será? Tem fotinho? Vamos ver. Tem? Eita. Está pretinho ou não está, meu irmão? Olha. Ah, olha. Meu Deus. Está, né? Opa, deixa eu sair da frente que tem mais um aqui, ó. Sandro de Nonay, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Manda um abraço aqui para o Nonay, no Rio Grande do Sul, assistindo e tomando chimarrão. Detalhe, aqui pega o sinal do SCSBT na TV, pois estamos ao lado de Chapecó. Olha aí, ó. Sinal do SCSBT. Está forte. Está forte. em Nonoay, no Rio Grande do Sul. Ó, posso? Um beijo para ela, que hoje está de aniversário, a patroa Janine Borges Chimite Ramos. Parabéns, excelente mãe, esposa, mulher com alma de criança, nós chamamos. Hoje tem janta fora. Vamos agora com o Fernando Machado, chegando aí com os destaques do SCC Meio Dia. Fernando, bom dia para você. Fala, Cleiton. Muito bom dia a você e a todos que nos assistem aqui no Primeiro Impacto. Cleiton, o seguinte, o meio-dia vai repercutir a partir das 11h30 da manhã as interdições de trânsito programadas para Biguassu na BR-101 por conta das obras do contorno viário. Será que vai gerar impacto na vida do motorista? Transtornos? E ainda, a reportagem especial sobre a mexerica, a bergamota, a mimosa, como você chama a laranja pocã. Você vai entender o preço do quilo aqui em Santa Catarina. 11h30 da manhã. Te espero. Eu só sei que eu adoro esse tipo de fruta. Inclusive, o Tiago me deu uma ontem. Foi ou não foi, Tiago? Foi. Duas. Deve ser duas? Duas. Eu só comi uma? Foi duas. Olha, agora a gente vai mostrar um trabalho pouco conhecido, mas que chama a atenção de muita gente. Uma artesã de Chapecó criou bonecas que parecem bebês de verdade. Você vai entender um pouco mais na reportagem de Felipe Bastos e do seu charal, Felipe Silveira. Pode rodar. Olhando assim, parecem bebês de verdade. Os detalhes nos rostinhos, os tamanhos e até os pesos também são bem parecidos como de uma criança recém-nascida. E todo esse trabalho quem faz é a Vanessa, há cerca de quatro anos. E ela resolveu se dedicar à técnica Reborn após comprar uma boneca e ficar decepcionada com o que recebeu. Começou através da minha mãe, né? Ela sempre teve o sonho de ter um bebê. E a gente até comprou alguns pela internet. E quando chegava pra nós, abria a caixa e era uma surpresa. Não era nada do que a gente esperava, não tinha traços de realistas. Eram apenas bonecas, né? Aí então ela pensou, vamos fazer o nosso próprio bebê. Aí a gente comprou algumas tintas, tentou fazer, não conseguiu. Óbvio, porque é uma coisa bem complexa, né? Aí a gente resolveu estudar um pouco mais sobre isso. A inspiração veio da dona Madalena, mãe de Vanessa, que também ajuda a filha quando pode. A partir daí, ela foi gostando dos serviços e fez cursos para se aprimorar. Mas o que ela queria mesmo era utilizar a técnica Reborn, pouco conhecida na região oeste do estado. Uma técnica que é reconhecida na Europa, né? A gente fez o curso de lá com a Drica Sanches, o nome dela é Adriane Sanches. E eles são bem reconhecidos lá na Europa, né? Eles participam de eventos, até ela ganhou o concurso. O curso agora dos bebês mais perfeito foi o dela que ganhou, né? No concurso. Então a gente busca se aperfeiçoar cada vez mais para que tenha um bebê mais realista, né? Quanto mais realista é o que a gente busca, né? A perfeição dos bebês. Vanessa trabalhava em uma loja e há cerca de três meses saiu do emprego para dedicar boa parte do tempo na confecção desses bebezinhos. E olha que eles dão um pouco de trabalho, viu? Para ficarem tão parecidos como um recém-nascido de verdade. Então, um bebê, para deixar ele pronto para entrega, são sete dias. Eu trabalho só à tarde, né? A partir da uma, da uma até as seis, sete horas da tarde. É o tempo que eu trabalho, né? Durante sete dias para finalizar um bebê. Aí cada camada de tinta a gente assa no forno halogênico, que é um forno específico, né? Para assar o bebê reborn, que a gente usa. Na verdade, na Europa é o airfryer deles, né? Mas aqui a gente adaptou. Em quatro anos, foram mais de 300 bebês como estes confeccionados. E cada detalhe no rostinho deles chama a atenção pelos cuidados que são tomados. Quando os pedidos são entregues para as clientes, elas levam toda a documentação necessária, como carteira nacional do SUS e também certidão de nascimento. Geralmente as crianças gostam, ai, meu bebê está doente, né? Então, a gente pensou de fazer o cartãozinho do SUS, o certificado de autenticidade, que é o meu trabalho, né? Que é um bebê artesanal feito à mão. Então, tem o certificado de autenticidade, o certidão de nascimento e o manual de cuidados. Porque o manual de cuidados vai ter o passo a passo ali de como a criança deve manusear e cuidar do bebezinho. Os preços das bonecas variam de R$ 900 até R$ 1.500. Agora, uma curiosidade. Você sabia que a Vanessa fez um bebê parecido com o filho dela quando nasceu? Mas o final dessa história, ela vai contar pra gente. Eu resolvi fazer a cópia do meu filho, né? E do meu irmão também. Ai, fiz o do meu filho e a gente foi pra feira e uma menininha viu e eu o levei junto, né? Ah, eu quero esse bebê e tal, é esse bebê que eu quero. E eu não queria vender porque eu tinha um apego emocional nele, né? Era o meu filhinho, né? Mas não, ela chorou, ai eu fiquei com muita dó dela, acabei vendendo ele. Mas pretendo fazer outro, enfim. Que trabalho lindo. Você é a verdadeira cegonha da vida real. Coisa linda, hein? Gostei. Boa, Felipe. Boa, Felipe também, Sinegra. Dá tempo pra zap? Olha aí o Celso de Bombinhas. Bom dia, Cleiton e equipe. Começando o dia com frio, mas sempre ligado no primeiro impacto. Abraços de Bombinhas. Valeu, Celso. Tamo junto. Dá-lhe, Thiago. Quem tá chegando é a Maria Patel também, de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Cleiton. Maria de Cidrolândia. Um grande abraço. Galera do YouTube ligada com a gente aí, Cleiton. Maravilha, pessoal do YouTube. Um abraço rapidinho pra Norma Kalbushi, assistindo o programa em Lontras. Tá de aniversário hoje, ô dona Norma. Beijos. Felicidades pra você. Bora com o Caio Levanta na tela. Pode colocar aí. Com áudio, com áudio. Ah, meu, o que que vai acontecer? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Depois o Vizinho não pega mais. Não pega. Mas por que ele deu uma avançada também? Tava indo bem. O pessoal provocou. O pessoal ticou, né? O ritmo tava bom, ó. É. Tava bom. Vamos lá. Mais um. Dá tempo? Não dá tempo. Fechou. Caiu Levanta. O pessoal uma hoje. É, pela questão do tempo. Mas amanhã tem mais. Caiu Levanta. Olha que cenário é esse, produção. Produção. Balneário Gaivota na tela do SCSBT. Olha só como é que tá o marzão lá. Pois é, é o ciclone, né? É aquele ciclone que tá chegando, conforme relatou o Peter Choi pra gente. O melhor adubo da terra é o suor dos que trabalham nela. Gilmar Raquel. Frase de uma, ou melhor, de um telespectador. Olha, pra você ver que a gente dá valor. Gilmar Raquel mandou essa frase pra gente. O melhor adubo da terra é o suor daqueles que trabalham. Que bonita frase, hein? Deus abençoe sua vida. Primeiro impacto volta amanhã. 5 para as 7 da manhã, porque a nossa missão é impactar o seu dia. Jornalismo com a descontração que ele merece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.